Por causa dessa mulher Pense em ferro, vivo no mundo jogado Pensando nela e chorando Pense num raqueiro apaixonado Pensando nela e chorando Pense num raqueiro apaixonado Eu quero convido aqui, marinho de pé de serra da banda Sela Raqueira pra participar com a Xé Chega mais Raqueira! Com tanta mulher no mundo Mas eu só me lembro dela Não consigo esquecê-la Esse amor é tão profundo Não a esquece um segundo Nesse amor tô amarrado Outra mulher eu não quero Pense num raqueiro apaixonado Outra mulher eu não quero Pense num raqueiro apaixonado Pense num raqueiro apaixonado Eu não ganhando nada Me sinto realizado O troféu que eu quero é ela Pense num raqueiro apaixonado O troféu que eu quero é ela Pense num raqueiro apaixonado Valeu, 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 valeu Obrigado meu irmão pelo convite Sucesso pra gente, pé na estrada Quando vou pras laqueijadas E vejo ela me assistindo Sorrindo, 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 me aplaudindo Sentada na arquibancada Mesmo não ganhando nada Me sinto realizado O troféu que eu quero é ela Pense num raqueiro apaixonado O troféu que eu quero é ela Pense num raqueiro apaixonado Pense num raqueiro apaixonado